Olá pessoal, bom dia pra vocês que tá aí no quentinho, espero que vocês estejam com o quentinho, né? Porque aqui tá tudo gelado, só por fora, gente, porque nós tamo é animado, ó, já que eu tirei a blusa Tava menos 5 hoje, mas a gente tá nem aí, tamo correndo, é isso aí, o sangue esquentou, ó, adrenalina na veia, bora lá, bora lá Uau, gente, olha só, tenho dois quadros, só que os quadros, geralmente eu tô levando os espelhos, né? Mas espelho, que claro, geralmente eu tô levando, quebrado mesmo, só que esses estão muito quebrados, então a gente não vai levar Agora aquela lixeirinha ali, ó, parece que tá bonzinho, parece mesmo, só a tampa Oi gente, bom dia, a tampa tá com um pequeno trincado, mas aquela ali vai servir Que susto Eu vou te dar por aqui, tá gravando? Tô gravando você, uai Passa pra cá Ela tá quebrada mesmo Tem mais alguma coisa aí, gente? Você tem luva, né, gente? É, me perdoa, gente, eu tô sem luva, porque eu vim escondido, eu ia ficar filmando É, tem uns funcionários atrás do Dancer, olhando pra nós Mas nós estamos tanto com a cara de pau, até ela ir, opa Nós estamos tanto com a cara de pau, que a gente não tá nem aí mais E se mandar a gente ir embora, a gente volta, né, Gi? Pode ir Pode voltar depois e tentar levar ele Olha essa caixinha aí, o que que tem? Não, vai abrir Levar o que? Opa, o Gi, presta atenção Tá passando ativo Olha bem, tá ficando E agora? Isso aqui não funciona pra nada? Ah, é protetor de pé Ó Compacto de pé Esse, olha só tem umas coisas de cortina aí Essas bolas eu... Ah, é bolas de Natal É bolas de Natal Tem uma coisa ali no fundo Não tem Ah, não, não Eu ligo Então era isso Senão a gente volta mais tarde Quando tiver mais coisas à venda Bora lá, Gi Pessoal, chegamos no nosso segundo Dancer Tá, botado de papel E deu uma geada essa noite Então, provavelmente vai ser cofa Já vi uma coisinha aqui, ó Ah, e uma botinha Coisa tão molhada Uma botinha cheia Vamos ver aqui Não deve ter mais Não deve ter Ali, ali, ali naquela sacola, ó Olha ali Essa? Aqui, ó Essa aqui do meu lado aqui, ó Ah, é mesmo Peraí, peraí Cuidado quando caiu Ó, tem coisinha Não sei se a palavra tá contando Não Vou levar essa cobrinha dessa Ó, tá rasgada O que é essa aqui, ó E aquele fundo lá, gente? Não, né? Não tem nada Não, só sacola Menina Aqueles que estão Os mamães pegam De Natal Daí a gente tá sentindo quebrou Com o chão Galinhas 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 Tá bem cheia Opa Aqui o bote tem gostoso Vou lá, gente Mas tá molhado, tá molhado Cuidado A água tá gelando Olha lá Ok Nada Ó, gente Tá muito frio Tá frio Tá Eu encostei a mão na água E gelou no foguete Está inteiro Parece que sim Parece que tá Uau Esse a gente bota Esse a gente bota Esse a gente bota Daqui a pouco o rapaz aparece Porque ele vê a gente pela câmera Essa aqui Mas quando tiver vindo vazio A gente podia mostrar eles, né? É A camerazinha que tem ali Tem uma câmera, gente Dentro do damas Primeira vez que eu vi Como ele tá muito cheio Talvez ele não tá aparecendo Mais lá Mas ele fica se movendo Cada vez que ele vem movendo Vou passar pro lado de lá É Nossa Nossa, isso aqui é certo Nossa Tá frio, doida Não tá? Meu dedo Olha, gente Essa aqui é a câmera Mas só que ela fica virada Pra dentro do damas Pra ver a nossa cara Daqui a pouco ele apareceu Olha lá no fundo aqui Segura O ruim que não dá pra me te ajudar A portinha não abre mais Não, é papel mesmo Não? Não, é papel com água Mas tá ótimo, né? Olha só mudando Tem que ser Vamos ver Vamos ver Eu não subo É um puff? Calma aí que eu fico Eu subi, calma aí Não, não, não Não subi não Você tem que tapar Que lindo Uau Ele é perfeito Muito obrigado Ixi E agora? E aqui que eu vou abaixar agora Mas tá faltando um pezinho Mas eu tenho Ah, pé Pé de menos E aquela caixa ali? Já não Eu quero subir Segura aí Segura aqui A mãozinha nossa Tá dentro do carro Olha lá Tem uma luz também de LED lá Que lá sai que você Será que tem, né? Isso, tá muito LED 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 Não tem como não Se eu soltar o carro Será que tem alguma coisa? Hum, só caixa Oh, achei um negócio Achei três Coisa Opa Isso, entra bem Já tem uma Usar junto Aqui igual a sua Não é Não é Aí A bolinha ali Opa Tá indo? Ó, Zona Olha isso Você vai ter que entrar Você vai ter que entrar Ó, tchau 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 Eita! 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 Ele foi levando as portas! Corre! Eita! Eita! É isso aí! Quase te levou junto Quase que eu fui embora junto Gente, ela tava dentro do dumpster Na hora que ele chegou É isso aí, ó Não é por pouco, hein? Mas valeu a pena O que você ia fazer daí, Gigi? Se eu tivesse pedido nada Eu ia gritar com ele Leve ela não Que falta mais dumpster aí Eu nunca tinha visto de perto Que susto, ó Olha Que susto, gente Olha, seu pé sem sangue A pressão tá indo Se esconde Grampiador Nossa, isso é bom O que é isso aqui? O que é isso? Será que não é completo? Color blocks Esse aqui não, ó Não é color blocks Ó, vamos abrir um O que eu quiser Eu quero que eu gostei É uma ferramentinha que eu preciso Pra trabalho O que é isso? Vou pegar um Eu quero que eu peguei uma caixa Isso aqui é, mas é bom Não, mas só tem aqui, ó Tem aqui A gente vai abrir pra ver O que é que tem aqui dentro Fazer a gente vale a pena Ai, quase que eu cheguei Meu Deus, que bom Nossa, tem que ter isso aqui, tá? Não Isso aí, ó Que isso Não O que é isso? Isso aqui, ó Não sei Tá fechado Vamos ver em casa Vamos ver em casa Isso aqui é bom pra ficar no banheiro, né? Não Sabe o tamanho que tá rogada? Vou pegar água Olha que linda, linda, linda Olha que linda Gente, que lindo Esse aqui é aquele que a gente pôde pôr Ah, uma bolinha Gente, que lindo Que lindo Eles não tá com defeito nenhum Nem tem mais Nem mais Não acredito, gente Como que tem que ter isso? Tem que pegar uma caixinha 17 dólares 17 dólares Esse vazio Olha 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 Tem mais Tem essa caixinha Gindo Ah, já até sabemos Tem que ter moldes Que mais fácil Peraí 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 Ah, isso é que legal Pra fazer um artesanato que eu tô pegando Peraí 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 Tinha Ta Tinha Tá Prosando Vermelou Gente Tinha Tinha Barrado Muita Tinha O alcanço não Eu só não consigo Levar Mas onde é ruim Olha o carro do lixo É o carro do lixo, bora Isso é pra quê? Uma coisa tão legal Isso é de uma papelaria? Não, é a Maicon Se essa sacola aí tá cheia Imagina as outras, hein? Olha E essa flor aí, ó Essa flor branca Tinta Dura Eita, razando, razando, razando A mulher, a mulher A mulher Vambora Você tá falando sério? Você tá sério? Vambora, vambora Bora, bora Sabe, pega aqui Vambora, vambora Antes que ela briga com nós Pessoal Vocês viram lá, né? Que difícil que tá aquele dumpster Mas eu achei muita coisa E nós vamos achar mais Porque eles acabaram Eles mandaram a gente embora Mas acabaram de jogar um balde Um balde de coisa De decoração De coisa arada Daqui a pouco a gente volta Vamos dar uma volta Vamos dar uma Fazer ela esquecer da gente Daqui a pouco a gente volta Vamos lá Acho que eu vou pôr uma roupa diferente Pra ela não me reconhecer Alguns centímetros depois Gente, nós somos expulsa Do dumpster Aí eu vou tentar filmar Ela sozinha Ela vai tentar pegar Lá vem ela O que será que jogaram? Cheguei Cheguei Consegui recuperar O que é que tinha lá? Hã? Tinha muita coisa? Peraí Deixa eu quebrar isso Tinha muita coisa? Não, bastante coisa quebrada Essas não já se ficaram Vai assim mesmo Gente, tô congelando De chocolate O precinho dele Era esse que o valor, né? 5,99 Olha só que bonitinho Uma caixinha de chocolate Achamos essa coisa maravilhosa Gente Ela tá faltando Olha Completinha Não tem rasgo Não tem nada Que maravilhosa Tá tudo funcionando Dá uma olhada Isso aqui foi nós que fizemos Essa bagunça aqui Mas depois a gente vai dar O quarto bem bonito Azul E aí nós temos aqui Olha A gente conseguiu resgatar Daquele dumpster Que nos tocaram Dá uma olhada Essa pedra De decoração Foi jogada Foi jogada depois Depois foi Depois foi a que eu peguei Por último dia Que eu voltei lá Que teimosa que eu sou, né? Olha só Achei todos esses vidrinhos Já estão pintados Gente Gente Que maravilha Estão pintados Tudo por dentro Com uma tinta de spray Olha que legalzinho Ficou rosa e branco Eu resgatei essas ceias Aí aqui a gente tem Esse quebra-nozes Que ele tá em Aqui Que tá sem a cabeça, né? Acontece muito disso Aí, ó Esse aqui é um beberrão, hein? De cerveja Parece irlandês, né? O negócio Só colar com cola Só colar temos mais um Aí tem bastante durex A gente pegou Esse papai noelzinho Tá com defeitinho aqui, ó Mas eu acho que é só colar ele Numa madeira Ou em alguma coisa Essa tampa aqui Que vocês já viram no meu vídeo Essa tampa aqui Serve pra fazer decoração Se você não tiver o pote Pra pôr assim A gente pode pôr assim, ó E fazer um suporte Pra alguma coisa Esse daqui a gente descobriu O que que era? Não Então vamos descobrir Juntos agora Nesse momento Mesmo que os dedos Não tá nem funcionando Bora lá, bora lá Vamos lá Ânimo De colocar foto Gente, não sei o que que é Tá vendo? Ele é tipo uma pastinha Mas só de olhar aqui Eu já pensei numa coisa pra ele Eu tenho coleção de moeda Eu gosto de fazer moeda Antiga E eu tô faltando uns Pra me colocar as moedas aqui dentro Mas você pode colocar o que você quiser Tá vendo? A minha tá faltando já As páginas pra pôr aqui Então eu vou usar pra guardar minhas moedinhas Não sei, né? Não é nada muito grande ainda Então tem tudo isso aqui, ó Que vai servir pra isso Ou pra outras coisas A gente vai descobrir aí Alguma utilidade E aqui, pessoal Tem essa almofadinha Que tá sem a capa Mas ela está perfeita Só colocar a capa que quiser aqui Aqui nós temos Deixa eu pôr aqui em cima Aqui nós temos essa blusa Da Calvin Klein Que ela tá cortada Mas eu vou fazer uma única costura ali, ó Talvez colocar um preto Sabe aquele intercoisa por dentro? E vai ficar legal Aí aqui nós temos Essa linda botinha, gente Olha o que que eles fizeram Que pecado Vou tentar trançar aqui Uma cordinha, gente Sabe? Na lateral, né? É Tipo um cadarço Bem fechadinho Vamos ver Se vai dar certo Ai, que dó Que dó Eu fico morrendo de dó Aí aqui a gente tem Essa linda bola Tá amassadinha aqui Mas eu acho que Se a gente tirar aqui E empurrar com Com o ferrinho A gente consegue desamassar Se não der também É só É Fixar ela do jeito que tá Assim, ó Aqui nós temos Eu acho que era mostruário De De tecido, né? De lã De lã De fazer crochê Tricô Crochê não Tricô, sabe? Eu acho que era um mostruário Mas olha que bonitinho Vai servir pra fazer alguma coisa Vamos ver Olha que quanto Esse é crochê Esse aqui é crochê Vamos olhar Eu aprendi a fazer quando era pequena Não sei se eu ainda sei fazer Deve esquecer, não? Acho que não Acho que não Pegou a andar de bicicleta, né? Sim Gente, agora Essa bota aqui Finalmente vou Achei uma coisa pra mim É meu número Dá uma olhada Tá perfeito Quer dizer Tem algum defeito Ou é o zíper Talvez é o zíper É Não É o zíper, Gi Ó Tá aqui Mas fizeram A palha assada Ó a pegadinha Mascaram o chiclete Colaram o trem em cima Então isso aqui É só tirar com gelo, né? O preço Na promoção Trinta e dois dólares E essa aqui é o que eu gosto Que ela fica bem certinha na perna Porque tem esse elástico aqui, ó E agora vai ser útil Muito útil Eu não sei Talvez ela não esteja fechando Mas por não fechar É só apertar ali embaixo Que a gente consegue Acho que é esse que era o problema Gente, olha quantas meias Só precisa ter paciência E achar os pés Ó Mas tá todas aqui, tá vendo? De criança Olha isso Tudo Isso aqui Tá todas com o pezinho Aparentemente, ó Que bonitinha Então depois a gente vai montar isso aqui Opa, caiu, né? Depois eu pego Tem chuchinha de cabelo Tem essa pantufa maravilhosa Pra usar dentro de casa Muito quentinha Aqui tem essa calça aqui, gente Ó Também cortaram Mas que aqui A maneira que eles cortaram Dá pra gente fazer uma Um arremate aqui, ó Retinho Pra ficar meio torto Mas usa em casa Não dá nada É da Tome É um material que não acaba mais Muito bom Plantas Peguei tudo Peguei tudo que tinha de planta Inclusive esses Esses passinhos aqui Também é de lá Olha só Planta, planta, planta Olha aqui uma forminha Eu acho que é de bolaria natal, Ju Ô, Gi Eu acho que é de bola de natal Fazer de 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 vela Vai E aí, ó Acho que a gente pode usar Tanto a bola Como essa flor De repente Pra fazer as velas Pra fazer chocolate Não só vela, né, gente? Quando eu falo que vocês Dá pra fazer sabonete Que um dia eu vou fazer Um sabonete pra vocês Aí Pessoal Temos aqui Um aspirador de pó E ele está aqui dentro Tá tudo aqui dentro É, eu não queria rasgar a caixinha Mas vai ter que usar pra nós mesmo, né, Gi? É, o carro Sim, sim Tá brutinho Olha aqui Todas as peças aqui dentro A gente vai testar ele Depois a gente fala pra vocês Se deu certo O quebra-nosas Aqui temos Olha que bonitinho Pra nós fazer nossos arranjos Será que tem jeito? Uma xícara Dessas a gente tem várias A gente vai fazer um vídeo Mostrando o tanto de xícara que a gente tem Vai fazer, Gi? A gente já mostrou, né? Não, né? Não, a gente tem que fazer Ninguém quer ver Não Ó, essa caneca aqui A gente já está levando pro marido dela Tomar um cafezinho no serviço, né? Gi, que está muito frio Esses homens precisam também Aquecer Uma caixa de cotonete Temos aqui um protetor labial Um... Como é que chama isso? Batom Um batom Aqui temos um perfume da Gass Meu marido veio aqui Nas minhas coisas Deu uma olhadinha E falou Uau Eu gosto daquele Falou assim Ó Acho que vamos ter uma surpresa muito desagradável Isso aqui não vai ser agora Vamos abrir depois Aqui temos esse negócio Olha esse Esse coiso aqui Essa caixinha Pra guardar artesanato Que legal E sabe Que transparente Que a gente pode olhar e falar Tá aqui Vai lá e pega Completinho, gente Tem mais um aqui Mais uma abóbora Nós temos essa casinha Que eu não sei o que é Vamos usar pra alguma coisa Ó Um cupcake de... De chaveiro Que bonitinho Essa... É o lhama? Não O que é isso? Eu acho que é um viadinho, né? Faltou o chifre, hein? Não, mas a gente põe uma galhada nela aqui Qualquer coisa Aqui é uma tampinha Ó Eu tava precisando de um desse Pra cortar Mas parece que tá faltando coisa ali Tá faltando um trecho aqui de dentro Aqui, ó É Senão ele tem que voltar Bom, enfim Achamos um monte de pano de limpeza Olha que coisa boa, gente Desses que a gente usa Nas nossas faxinas aqui E alicate de unha Que nunca é demais Tá cheio Duas telas pra pintura Eles fizeram o favor de cortar Mas quem sabe eu consigo recuperar até aqui Aí temos mais bola de Natal Vermelha Isso aqui é um fone de ouvido completo Uh Completinho Tá aqui dentro Dois coisas de Onde é isso? Grampeador Um porta-velas Olha Você põe a vela aqui dentro Daí se você quiser Você pendura Olha que legal Temos uma luva Uma coisinha que serve Para os nossos Montes que a gente tem De porta-retrato Essa tampa Que é de madeira Por isso que eu peguei Que vai servir para alguma coisa Mais um daquele Quem lembra Que a gente pegou Esses negocinho aqui Mais um Um porta-retrato Lindo, maravilhoso Tá quebradinho o vidro Mas aqui fora Gente Azul marinho Lindo, maravilhoso Perfeito E aqui a gente tem Todos esses vazinhos Inclusive Vem os vazinhos E vem as plantas Separadas Eu, mas eu acho Que é daqui mesmo Eu acho também que é Só elas Quanto que tá aqui 15 Só elas Agora então O vaso Tá vendo? Era separado 16 dólares Meu Deus Mas é assim Desse jeito aqui Só aí 30 e poucos dólares Meu Deus Isso aqui Tem um negócio aqui Ultra Eu não sei Tipo O doce Sei lá Não consigo ler Não consigo ler Mude Pude Mude Pude Não conheci Olha aqui gente Um cesto O que importa tá aqui Essa que importa Um cesto De madeira Ó Só para acusar De novo ele aqui Colar aliás Porque ele tá Quebrado bem na junta Mas ele tá perfeito Lindo Tá numa cozinha Bem clean Né? Pode deixar ele sem a tampa Também que ele fica perfeito É, mas Dá pra inventar outra coisa Pra polir Mas eu ainda Dá pra arrumar Eu acho que dá Gente Isso daqui É tudo pedaço Ó Achei aqui um Que eu uso muito Que é um spray Tá faltando essa aqui Mas já me falaram Que é facinho Pingar bastante cola Cola quente Cola quente Fazer uma bolinha E o furo de lateral E sprayar Porque tá lotado Ele tá novinho E é caro É caro esses negócios Aqui dentro Olha só Pedaço de flores E tudo isso A gente vai usar Tem durex Que tá Tipo assim No fim O pessoal jogou Eu uso até acabar E aí Tinta Tem essa bola de natal E tem a canetinha E uma cenoura E uma cenoura Isso E aqui tem Todos esses pedaços Tudo isso Vai servir Tudo vai servir Olha só Quantos pedaços De flor Aqui Isso aqui é O negócio De fazer crochê Ou bordado Olha isso Gente Que lindos Depois vocês vão ver Eles É mais coisa De crochê Olha essa Que linda Toda peludinha E aqui a gente tem Um negócio também Não identificado Eu acho que era Da partilheira De pôr alguma coisa Furada aqui Por enquanto Eu não tô vendo Utilidade Mas a gente vai pensar Em alguma coisa Pra ela E Ah Achei também Esferro Eu queria muito Um desse Pra mim fazer Um artesanato Que eu vi E eu não vou contar Pra vocês Mas vão lá Assiste nos nossos vídeos Vocês vão ver Mas é alguma coisa Que eu queria Que ficasse bem forte Assim Vocês vão ver Vai ficar bem legal E Achamos Esse tapete Na coisa dos vizinhos Né Gi Sim Foi tudo isso aqui Né Sim Foi nos dumpsters Dos vizinhos Olha aqui De banheiro Tudo esses tapetinhos Olha esse aqui Bem lindinho E essas cestinhas Que tá danificada Aqui Vou tentar consertar Mas eu achei linda Pra pôr Ou fruta Ou arranjo de flores Essa bandeja Esse aqui é o número Um Acho que a única coisa Que a gente sobrou Aqui pra gente Resgatar É o número Um Essa aqui Já mostrei Esse aqui É uma bolsa Gente Olha que judiação Eu tenho que trazer Pra mostrar pra vocês Uma bolsa Dessa aqui É uns Uns 45 50 dólares Que era Maravilhosa Tá vendo Eu acho que dá Pra gente usar O forro Sim Porque eles cortaram Tudo Mas o forro Não tá cortado Entendeu Então a carteirinha Então a carteirinha Vai dar pra usar Essas alças Dá pra usar Então vamos ver O que dá pra fazer Um babador As meinhas Os restantes das meias Estão aqui Essa cabisetinha Só lavar Que tá suja E mais essa cesta E é isso Pessoal Ufa É muita coisa Todo dia que sai Todo dia vem lotado Todo dia que sai Todo dia vem lotado E é isso Pra todos vocês Pra todos Porque agora nós temos Os meninos Que estão assistindo A gente também Um beijo a todos Espero vocês no próximo Se Deus quiser Bye Bye